Eu sou o Edito Reis, eu sou da banda Vivendo do Ossos, do Truma SSA, e eu voto em Dilma pelo avanço em cada vez mais estar dialogando com os movimentos sociais e também pelo crescimento que a gente teve nos últimos 12 anos, visível em vários setores. É Dilma 13.